Olá pessoal, para você que assiste o meu canal, o vídeo de hoje até que enfim é sobre o quarto do bebê. Eu já tinha prometido para vocês gravar esse vídeo faz tempo, mas sempre estava faltando alguma coisinha no quarto que ainda não tinha dado para eu gravar. Como vocês sabem, José Miguel veio antes do tempo, então ele estava meio assim querendo vir lá para o comecinho de julho. Então, a gente estava fazendo de tudo para ele se segurar dentro da barriga e não vir. Então, nesse tempo eu tive que fazer repouso e não pude fazer muita coisa do quarto. E o que eu fiz, eu fiz nas pressas e algumas coisas ficou para depois. Deixa eu ligar aqui a luz. Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo rapidinho do quarto do José Miguel. O quarto dele foi bem simples, eu mesma decorei, é tanto que está meio imperfeito assim as paredes. Foi eu e meu marido que pintou. Tem alguns cantinhos que está mais ou menos pintado, mas para economizar foi a gente que fez. E também tem muita coisa que ou eu ganhei já usado ou eu comprei com um preço bem legal. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro que tudo, se eu mostrar aqui a parede. Olha, está vendo essa parede aqui, meia parede? Isso aqui foi eu que instalei, não é papel de parede, isso é tecido. Aqueles tecidos bem baratinhos, que aqui no Nordeste é conhecido como chita. Era bem na época de São João, então estava a promoção, esse tecido aqui, o metro, estava por seis e pouco. Ele é um marronzinho assim com dourado. E aqui eu coloquei uma fitinha, deixa eu chegar mais perto. Ó, ele é um tecido xadrez, que eu apliquei na parede com cola. E aqui eu apliquei uma fita de tecido, só de cetim, só para dar um charmezinho a mais. Então, essa foi a única decoração que eu coloquei na parede do quarto dele. Aqui eu ia colocar um leão, eu ainda vou colocar, ele já está cortado o molde. Mas não deu tempo de eu fazer, porque acabou a cola de silicone. E só no centro para eu comprar e eu não estou podendo sair ainda. Mas eu ainda vou terminar o leão e colocar aqui na parede, porque o tema do quarto dele é o leãozinho, né? O tema do chá dele também, ui! O chá de fralda dele também foi o leãozinho. Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos algumas coisinhas. Começando por aqui. Aqui a gente colocou uma prateleirazinha. Deixa eu segurar melhor aqui. Uma prateleira de vidro, que minha irmã tinha me dado uma vez, três prateleiras. Duas eu usei no salão. E essa daqui estava sem utilidade e deu certinho para o quarto de José Miquel. E aqui eu coloquei dois leãozinhos que veio nesse mosquiteirozinho do berço. Só que eu não usei lá. Eu preferi colocar aqui só para ficar mais bonitinho. Dois leãozinhos de pelúcia. E aqui em cima da prateleira, esse ossinho, eu tenho ele já há 11 anos. Que é o tempo que eu estou com o meu marido. Ele me deu logo no comecinho, quando a gente começou a namorar. E ele já está meio acabadinho, mas tem uma história. Então, ele está aqui no quarto de José Miguel. E esse kitzinho aqui, ela é da minha irmã. Do meu sobrinho Arthur. Como ela também estava grávida agora do Rian. Então, ela perguntou se eu queria esse kit para mim. Porque ela nem usou. O abajur, ela não chegou nem a usar. E lá no quarto do Rian, como ia ocupar com mais um berço, não ia ter espaço. Então, ela me deu. Então, ele está novinho. Eu uso. À noite, o José Miguel, eu boto ele para mamar aqui na cadeira de balanço. Eu fico balançando com ele. E só com a luzinha do abajur, para ele não entender que está de dia, né? Ele tem que entender que está de noite. Então, aqui, ó. Essa cestinha seria onde coloca os medicamentos. Mas eu coloquei a lembrancinha. Que é bem simplesinha. Que não deu tempo de eu fazer. Então, eu tive que encomendar. Encomendei uma simplesinha mesmo. Que é uma fraldinha com cartãozinho. Cheguei dia 24 do set. Uma fraldinha com o imãzinho que a gente coloca na geladeira. Essa fraldinha também foi bem econômica, essa lembrancinha. Eu faço tudo de artesanato. Mas não ia dar tempo de eu fazer. Então, eu preferi encomendar. Saiu 70 centavos cada lembrancinha. Então, saiu ótimo, né? Aí, aqui. A cadeira de balanço. Essa cadeira era da minha mãe. Ela deu uma para a minha irmã mais velha quando estava grávida. Deu para a minha irmã no meio. Então, ela me deu uma cadeira de balanço também. É onde eu coloco o José para mamar de madrugada. E onde eu balanço ele para ele arrotar. Aí, aqui é uma banheira. Essas banheiras boi e gordas. Ai! Essas banheiras de pé. Eu já ganhei ela também usada. Mas bem conservada. E ela não veio com trocador. Mas eu adaptei. Deixa eu trocar a câmera aqui que fica melhor, tá bom? Fica melhor. Aqui é uma banheira, borigoto. Sem a partezinha do trocador. Mas eu adaptei. Aqui embaixo eu coloquei uns travesseiros. E aqui em cima eu peguei o trocadorzinho dele. E coloquei aonde eu troco ele. Mas ele já está bem espertinho. Tem que ter muito cuidado que ele se mexe bastante. Um ventiladorzinho. Essa cadeira de alimentação. Que a gente ganhou. Ela é de menina. Mas eu vou dar um tratozinho nela. Para ela ficar de menino. Ganhou. Pronto. Maravilha. Foi de graça. De graça tem. Já estou na testa. Não tem problema não. Aí aqui o guarda-roupa. Eu pesquisei bastante. E guarda-roupa de criança. É muito caro. Então. Esse daqui está na promoção boa. Ele é um guarda-roupa. Já com a comodazinha. E com a penteadeira. E olha. Ele é bem espaçoso. Deixa eu abrir aqui. Ó. Dá para guardar algumas coisinhas aqui. As roupinhas dele no cabide. As fraldinhas. E alguns papéis de presente ali. Aqui embaixo eu coloco a bolsa dele. E dá para organizar muita coisa. Porque ele ainda não tem muita roupinha também. Então. Até agora está dando. Né? Então aqui eu coloco lençol e toalhinhas. E na parte das gavetas. As roupinhas dele. Aqui eu coloco nebulizador. O lencinho umedecido. E aqui o que eu uso mais. Utilizo mais. Que tem que estar a mão. Né? Então eu coloco ele aqui. Isso aqui gente. Olha. Eu vou gravar um vídeo para vocês. Só falando sobre isso aqui. Aguardem. Tá? E aqui é o paraíso das fraldas. O estoque de fralda. Eu coloquei em uma mesinha. Que é para não ficar no chão. Né? Aqui a cadeirinha dele. Que também ele ganhou. Da minha irmã. Ela é da minha irmã. Do meu outro sobrinho. Só que a fivelinha. Ela estava com um defeitozinho na fivela. A gente consertou e pronto. A cadeira está nova. Só que ele ainda não usa essa cadeira. O becinho foi presente. Das titias Renata e Andréia. Que elas deram o becinho de presente. E o... Esse chovalzinho aqui do beço. Que eu esqueci o nome agora. O kit de beço. Né? Também foi... Era do meu sobrinho Arthur. Que Arthur agora já está com quatro anos. Minha irmã disse. Lily. Se você ficar com esse. Eu compro um novo para mim. Então se você disser que vai ficar. Aí eu compro. Se você não for ficar com ele. Aí eu fico com ele. E não compro o outro. Então eu disse. Então mande para mim. Que para mim não tem frescura não. Então está aqui o kitzinho. O kit de beço. Tem o leãozinho também. Combinou com o verde da cadeira de balanço. Combinou com o guarda-roupa. Combinou com a parede. Ficou tudo combinando direitinho. E aqui o becinho dele. E aqui o José Miguel. Dormindo por enquanto. Que daqui a pouco ele se acorda. E dá um escândalo. Que ele é muito brabo. Ele abrir o olho. Tem que botar o peito na boca. Porque senão ele dá um escândalo. Pronto pessoal. Esse é o quarto do José Miguel. Bem simples. Mas decorado com muito amor. Eu esqueci de mostrar aqui. Ele ganhou também. Da minha amiga Rafaela. Cadê? Aqui ó. Cheguei. O enfeitezinho de porta. Que é um menininho bem safadinho. E esse foi o quarto do José Miguel. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem simples. Mas feito com muito amor. Com muito carinho. Para este menino lindo e maravilhoso. Que Jesus mandou para mim. Que eu pedia tanto. E Jesus mandou. E ele está aqui menino. E mamãe ama ele. Então se gostou do vídeo. Deu um legal aí para mim. E até o próximo vídeo. Tchau.